O que é o Sambódromo? Tem Pérola Negra, nós estamos aqui, ó, de olho, de olho na Avenida. Renata Ciribelli, eu, Chico Piero, a gente de olho pra contar ala-ala, tim-tim por tim-tim, tudo pra você. Todos os detalhes da Pérola, que vem bonita, hein? A gente visitou os barracões, a gente viu tudo. É, vem, é uma Pérola Negra. Tem uma história de um personagem criado pelo carnavalesco, vai ser um enredo diferente na Avenida, né, Chico? Olha aí o grito de guerra, nós vamos ouvir agora, da Pérola Negra. Douglas, impõe o microfone, intérprete da escola e se prepara pra soltar o grito bonito. Pérola Negra na Avenida, Grêmio Recreativo, Social e Cultural, Escola de Samba, Pérola Negra. Agora é a nossa hora, é o nosso momento. Verusca Donato, está na arquibancada com a galera. Eles podem ser rivais na torcida, mas quando se trata de alegria, todo mundo aqui fala a mesma língua. Quer ver só? Eles gritam aqui... E Arquibancada de lá, responde! Rede Globo, Carnaval 2009. E vamos dar um pulo rápido, vamos voar, vamos pra Salvador, ver como é que está o carnaval em Salvador. O carnaval sóteropolitano. Zé Raimundo, fala Zé Raimundo! Terceira noite de folia em Salvador. Noite de todos os ritmos no circuito. Mais de 70 trios elétricos enlouquecendo baianos e turistas. E parte dessa animação está aqui, entre o Farol da Barra e o bairro de Andina, na Orla Marítima. É por aqui que desfilam os maiores blocos e os mais animados do sábado de carnaval em Salvador. Eita, bloco lindo! Rede Globo, Carnaval 2009. E aí está a Vila Madalena, a Escola da Vila. É a Pérola Negra pintando na Avenida Douglinhas com seu grito de guerra. Escuta só! A Pérola Negra dedica esse carnaval a todos vocês que estão aí na Arquibancada. A Pérola Negra pintando na Avenida Douglinhas com seu grito de carnaval a todos vocês que estão aí na Avenida Douglinhas com seu grito de guerra. A comunidade abraçou Pérola Negra, o meu grande amor, o meu matuque. Olha aí! Olha a concentração da Pérola Negra, Abel Neto, você está aí? Estou sim, Chico! Além de todos os mistérios da Índia, a Pérola Negra traz também a beleza da Juliana Alves, atriz da novela Caminho das Índias. Fala um pouco desse desfile e da emoção que você está sentindo. A emoção é o grande segredo que a Pérola traz desse carnaval. Está aqui, ó! Mostra um pouco do que você vai fazer na Avenida. Juliana Alves! Mariana Ferrão! Abel, olha só, a gente está aqui na frente da coreografia do Carro Abre Alas. A Andréia Prior, que é a coreógrafa do Carro Abre Alas, estava explicando para a gente que as mãos das meninas estão representando o samba enredo, não é isso? Aqui é uma dança indiana, o Odisse, está sendo feito no Pérola Negra. As meninas têm algo muito especial para mostrar para vocês. O gesto das mãos acompanhando o samba, o samba enredo. Muito obrigada! Agora vamos saber onde anda o José Roberto Burmier. Bom, eu estou aqui do lado do Paul Criens, que é o puxador, o intérprete da Pérola Negra. É a Vila Madalena falando da Índia. Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma responsabilidade muito grande porque um dos outros forços é o samba enredo, não é certo? É verdade. Mas esse samba é o samba que a comunidade abraçou e nós estamos aí, felizes para ser campeão. Valeu! Muito bom! Vamos ouvir mais um trecho aqui do samba enredo e a Pérola Negra já entra na Avenida Chico. A deporação dele estava batendo forte há pouco, né Chico? Pois é, Douglas! Olha, a empolgação dessa Pérola Negra da quadra é algo impressionante. E aí, Ganesh, Deus que abre os caminhos para a Pérola Negra passar. A escola vai pisando na Avenida. Temos já o relógio marcando cinco minutos, seis minutos de desfile da Pérola Negra. E entra na Avenida para falar da Índia. Mas o carnavalesco André Machado sempre quis falar desse tema, mesmo antes da novela. Tá aí, o tapete. Azul e vermelho da Pérola Negra. As cores são azul, vermelho, preto e branco. A Pérola Negra vem dirigindo a Avenida, com suas cores. E eu queria saber, Lecil, o que você espera do Carnaval da Pérola, hein? Olha, é uma escola, como você disse, os ensaios são maravilhosos. É uma escola, como a gente fala, uma escola de pegada e de chegada. E o Douglas, ele é pequenininho assim, tem esse tamaninho todo. Ele uma canta muito. Gosta muito da bateria do mestre Pateta. E é um enredo muito bonito, até porque a chegada, né, do André Machado à escola foi muito bem-vinda. Ele é um grande artista, uma pessoa maravilhosa. E teve um trozamento muito legal com a escola. Boa sorte pra eles. Maurício Cubruzzi, vê que coisa curiosa, né? A escola vai fazer enredo baseado na Índia. Ninguém estava pensando em Índia. E vem logo essa explosão da novela Caminho das Índias. É sorte do Carnavalismo? É, não sei se é sorte, mas é alguma sintonia, né? E não é a única Índia que a gente vai ter aqui, né? A Bay Bay também vem com um pouco de Índia. Mas isso aí é sintonia cósmica, né? Como é que pode, né? É, acontece. Tá no ar, né? Tá no ar. E tá no ar, na tela da Globo, pra todo o Brasil e 114 países. Depois eu preciso ver, viu, se a gente tá na Índia, mas estamos transmitindo pra Índia também. Aí, a Pérola Negra, a escola que nasceu em um dos bairros mais boêmios de São Paulo, a Vila Madalena. A Pérola Negra tem hoje uma comunidade baseada em gente jovem e luta pra se firmar na elite do Carnaval paulistano. A Pérola Negra tem hoje uma comunidade baseada em gente jovem e luta pra se firmar na elite do Carnaval paulistano. Alguém as canta, abraça, todo mundo. Olha com que energia ele entra na avenida, né, Alice? Maravilha. Maravilha. Maurício Kubruz, e essa comissão de frente com passos rituais indígenas, de danças indígenas nos meios do samba, é sensacional, né? Indígena não, indiana. Indiana, perdão. Se não, ele não fica bravo. Não, com razão. Esses faços indianos, né, essa dança indiana, no ritmo do samba. É, é um dos danços, né? É, e esse deus Ganesha, com esses movimentos dos braços, né? Olha, esse aí é a coisa mais popular na Índia. Eu estive na Índia há pouco tempo, né? E o Ganesha, que é um deus com cabeça de elefante, um ser humano com uma cabeça de elefante, ele é muito alegre. Ele é um brincalhão. Então, assim, você entra no táxi, tem um Ganeshinha. Você entra numa loja, tem um Ganeshinha. É Ganesha pra todo lado. Esse aí é o campeão lá. Maurício, nós temos um convidado de honra na cabine? Ah, às vezes acontece, né? Ontem nós estivemos, hoje nós temos também. A gente tá com a gente aqui, o Sander. É a sua estreia aqui. Primeira vez. Carnaval de São Paulo, você ainda não viu? Não, não. Hoje eu tô tendo a oportunidade e a satisfação de estar aqui, muito bem acompanhado, vendo o Carnaval de São Paulo pela primeira vez. Dá uma dica pra ele. Por que ele deve prestar atenção no Carnaval de São Paulo, já que é uma estreia? Presta atenção no andamento das baterias e presta atenção também como é que as alas aqui têm a preocupação de trazer o canto, entendeu? E a evolução. É uma coisa que eles estão se preocupando muito. Diretor de harmonia aqui tem tido muito trabalho e muita atenção pra isso. Eles querem mostrar o samba mesmo pra vai. Ah, legal, legal. É, quer dizer, através de seus componentes, né? Através do canto também, conduzindo a harmonia da escola também, junto com a bateria. Olha, ele vai ficar com a gente, vai assistir, vai ver e tal, e volta pra comentar mais. Como eu disse antes, o Carnavalesco sempre quis falar da Índia. E ele criou uma história pro seu enredo. É a história de um personagem que acorda na Índia em busca de uma pérola sagrada, que é a Pérola Negra. A gente viu o Ganesh, né, abrindo os caminhos pra escola passar. Aí o Ganesh diz que tá aí a figura desse, dessa cara de elefante. Você vai ter que percorrer a Índia toda atrás da Pérola Sagrada, que é a Pérola do Amor. Pra você se empolgar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais esse enredo, vamos ouvir o samba. Você canta com a gente, com a letra na telinha. A Pérola Negra 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 Começava às nove da manhã. Seu alas quatro da tarde, você vai ver as notas aí, sim, definitivas, dadas pelos jurados, com a classificação das escolas de samba. Lissi, Brandão. Nós temos aí o primeiro casal de mensagem da Porta Bandeira, André e Giza. A Giza é o quinto ano que ela sai na Pérola Negra. É uma fantasia toda em pétala de estresse, tem cristais, uma fantasia muito bonita. O André também é o quinto ano na Pérola. Ele é filho do senhor Arnaldo, que é coordenador de harmonia lá das bailas do Camisa Verde e Branco. E é irmão do mestre Sala, que passou ainda há pouco aí, que é o Paulinho, lá da Leandro. Eles aprenderam danças, para poder dançar indiana. Vão fazer, assim, uma coreografia um pouco diferente do que vocês estão habituados a assistir. Estamos vendo, inclusive, né? O movimento dos braços, né, Lissi? É um casal, inclusive, que é muito elogiado aqui por outros casais. André e Giza é uma promessa, assim, sabe, maravilhosa. São jovens, dançam muito bem. Olha isso com o blues, você já foi à Índia ou não? Já, essa série do Fantástico é o que fiz. Sentiu esse impacto da diferença, né? É muito grande, né? É, é outro planeta. Você me diga, você chegou na Índia, você está em outro planeta. Não tem mais nada a ver com o planeta onde a gente vive. Essas são as dançarinas de Odisse. Odisse é uma dança que homenageia o deus Shúria, que é o deus Sol. São 42 pessoas dançando nessa ala. Segundo o André Machado, as roupas são cópias das roupas usadas lá na Índia, quando esse ritual de dança acontece em homenagem ao deus do Sol. São todos dançarinos profissionais. Olha que lindo. Coreografia bonita, não? Ô Chico, eu assisti o ensaio várias vezes dessas meninas aqui. Vi uma noite ensaiar aqui, com chuva, sem chuva. Eu esperava um espetáculo muito bonito, mas é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Maravilha a sincronia entre o canto e a bateria. Espetacular. Espetacular o que acabou de acontecer. As pausas do canto correspondem às pausas da bateria. Coragem, né? Porque para dar tudo certo repetidamente, é muito ensaio nisso, mas muito bonito. E aí está o Abrialas representando o Templo do Sol. Um dos mais importantes e famosos templos indianos dedicados ao Shúria, o deus do sol. Esse templo parece uma carruagem, porque ele é realmente assim na ilha. Ele tem 24 rodas esculpidas na pedra. E os cavalos, os 12 cavalos, simbolizam as 12 horas do dia. Na verdade, são 7 cavalos, um para cada dia da semana, é isso mesmo. São 7 cavalos, um para cada dia da semana. Esse é um templo. É um templo? É, um dos templos. Na Índia, é uma multiplicidade de religiões infinitas. É uma coisa impressionante. São mais de mil deuses. É uma coisa impressionante. E elas convivem, né? É raro ter conflito. É raro. Agora tem um pouco de conflito no norte com católicos, mas é uma coisa rara. Essa é a escobrida do Súria. Que vem num trono que tem 6 metros de alqueiro. São 4 braços articulados. Xande, Chico Piero pergunta o que você tá achando disso tudo, hein? Eu tô impressionado aqui com o casal de mestre Sala. A Giza e o André. Inclusive foram aplaudidos aqui pela torcida aqui, pela arquibancada. A arquibancada vê tudo em detalhes. São 6 telões espalhados pela avenida. Isso que você vê agora na tela. Olha a arquibancada. Olha a euforia dela. E do outro lado da avenida está um telão enorme. O Iambi colocou aí. A Globo botou a imagem. Esse detalhe que você vê em casa. Quem tá na arquibancada tá vendo também. É, o detalhe da arquitetura fiel do templo do Súria. O deus do sol. Bonito esse carro, né, Andesina? Bonito o carro. Eu tô aqui boquiaberta com as dançarinas de Odisse. Porque, gente, a bateria do mestre Bateta não é brincadeira não. É uma cadência fantástica. E aí você vê uma dança indiana, sabe, absolutamente sincronizada. Um negócio fantástico. Sensacional. Muito, muito bonito. Muito bonito. Parabéns, Pérola Negra. Esse sábado tá bom, gente. Esse sábado tá bom. Ei, vai ficar melhor. Tem muita escola boa pela frente também. O André disse que depois que ele embarcou nesse... Que é o Carnavalês. Depois que ele embarcou nesse enredo, até meditar, ele meditou. Ele foi aprender um pouco de meditação indiana pra entrar profundamente no clima. Meditação, com o Carnaval, tudo a ver, né, Maurício? Mas é verdade. É, eu sei. E o cantorês também. É sensacional. Essa é a festa, né? Chico Pinheiro. Diga, Alessia. Olha, como a Pérola Negra mudou toda a sua cara, né? Mudou. É outra escola. É outra pérola, olha aí. É outra pérola. É uma pérola. Não, tá entrando assim, linda, maravilhosa. Maravilhosa. É a segunda escola que passa hoje na avenida e a segunda escola que nos faz arrepiar. E a arquibancada também, você viu há pouco detalhes dela. A arquibancada também de pé, saltando a pérola. Todas essas alas, oito depois do abre-alas, são as civilizações que o personagem da imaginação do Carnavalesco vai percorrer em busca da pérola negra durante o desfile. Agora nós vamos ver, cantar junto com a escola a letra desse samba e ouvir a sincronia entre o canto do samba e a bateria do mestre. Mas com um detalhe só, que as pessoas que estão aí na telinha, que o Carnavalesco pediu para que o samba fosse cantado em primeira pessoa. Vamos cantar. E aí já é a inspiração, encontrei você. A comunidade já passou, quero uma negra, um grande amor. O que eu sou muito bem, o que eu sou muito bem, o que eu sou muito bem, o que eu sou. A honra do sonho lindo, um jardim de alegria, uma voz soberana, que fez viajar. O que eu sou muito bem, 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 o que eu sou muito bem. Olha aí, a beleza da Escola da Vila Magdalena. Pérola Negra, bateria de mestre pateta. Tanto show e se preparando para entrar no recuo. Vamos ver, vamos acompanhar, olha aí. Beleza de bateria, Maurício Cruz. Não, aquilo que fizeram aí, que certamente vou repetir, eu fiquei pescadeirado. Certamente isso vai acontecer várias vezes ainda e nós teremos um prazer de acompanhar. Tenho. Puxar comigo. Aplausos para a bateria que se encaminha para o recuo. Olha que imagem bonita do alto, olha lá. Olha como a bateria vai recuando e a ala seguinte vai ocupando o espaço deixado por ela. É o rio que passa em nossa vida, hein, Paulinho da Viola. As arias, os arianos, atrás da bateria, a bateria que vem de sonho, a dor viajante. É esta a fantasia. O carnaval tem umas mágicas estranhas para a maioria que não está aqui em São Paulo, mas está assistindo, a Vila Madalena é aqui em São Paulo um bairro boêmio. Muitos bares, muitos restaurantes, pequenas lojas vendendo coisinhas e tal. É um baixo Leblon, né? É, talvez o baixo Leblon seria, o baixo Leblon no Rio de Janeiro. Uma Savassi em Belo Horizonte? Uma Savassi em Belo Horizonte é, mais ou menos, meio por aí. E de lá sai essa escola, é espetacular. A gente tem aí o segundo carro alegório, Durga e o Mistério da Fé Milenar. Essa escultura de Durga com vários braços. Uma Savassi em Belo Horizonte é, mais ou menos, meio por aí.